Fala galera, mas hoje é o Zanamissi E dessa vez estou aqui para fazer um vídeo De Clash of Girls né Já aumentou ali o coisa de dinheiro Como eu fiz a piada aqui ó Você pode ver né Meu amigo Luís aqui ó Peraí, isso daqui foi agora Ele desafiou o Cosmo X1 Só que como ele é viciado né cara Eu vou começar a jogar um pouquinho mais aqui Então vamos lá, vamos já fazer um guerreiro aqui né Já gasto uma gema aqui logo Aqui eu tenho um dos guerreiros E deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Porque os Crofts maiores Deve ter recompensa Não, pera... 10, 3, 1 Eu vou atacar as pessoas Atacar Poxa, eu voltei Estou mobilizado Acho que eu tenho que treinar mais Deixar ali por 1 minuto Atacar Mas eu tenho 4 Mas eu tenho 4 Não, pera... Eu não posso Eu só tenho 4 guerreiros galera Pera, eu estou limpando a casa Estou lá Falei que o Manu com 4 guerreiros é muito pouco Eu não sou vindo, o que eu sou vindo Vem um guerreiro Tem umas tropas agora Tá, vamos ver se agora vai A porra... Vai lá, caralho Vai bota fogo Vixe, fodeu também Só tem alguma pessoa Só tem alguma pessoa batendo na cara É difícil né É difícil né Achei 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 Mas como é que eu uso elixir? Ai... É, mas é meio difícil né Tem que melhorar Tem que melhorar Tem que melhorar Ah... Pronto Eu posso ajustar 4 mil Ajuste de jogo O homem tá aqui né Tem um quartel Lampamento Tendo da vila Caralho, 4 mil Muito caro Não sei Tem que melhorar Só doi Mas tem que melhorar Assim Próximo Próximo Tem que melhorar Achei Uuuh Que peda Reina como as trocas Tem que melhorar Achei Achei O que é caro? Achei O que é caro? Eu tô vindo pra caralho Pera que eu vim, eu não preciso usar comida, senão eu vou perder o tempo Estão longe do mundo aqui Poxa aqui gente, isso tá bom né Vamos tocar Vamos lá gente, vamos lá gente O que wanna dizer? Vai trabalhar junto aqui Sou longe Sou longe Sou fOS Só know Eu não vou pôr mais guerreiro porque senão eu perco o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o guerreiro. Eu não quero pôr o guerreiro, eu não quero pôr o warrior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.